Em 2011, o Barcelona enfrentava o Real Madrid. Cristiano Ronaldo estava se preparando para a cobrança, quando de repente aparece no fundo o Marcelo comemorando antes mesmo da bola entrar no gol. Muitos acharam bem estranho o que o Marcelo fez, porém você verá que não foi só o Marcelo que fez isso. Veja só, em jogo disputado pela Liga dos Campeões, Salah recebe um lançamento praticamente vindo do meio de campo, pega a bola e põe no canto esquerdo do goleiro. No entanto, o mais curioso é que o jogador que vem atrás de Salah já comemorava antes mesmo da bola entrar no gol. Agora talvez você já tenha visto esse lance. Pogba recebe a bola, deixa o goleiro para trás, leva a bola em direção ao gol e já comemora antes mesmo da bola entrar. Faz aquela tradicional comemoração dele. Agora que o jogador recebe a bola, deixa o goleiro para trás e também já levanta os braços antes mesmo de chutar no gol. Temos agora Cristiano Ronaldo envolvido de novo em outro lance. Cristiano Ronaldo recebe a bola, leva, chuta no ângulo direito. Porém o mais curioso é que um jogador já comemorava antes mesmo da bola entrar no gol. Agora o lance envolvendo Ibrahimovic, Lucas cruza e do jeito que Ibrahimovic chega, já sai comemorando este golaço. Agora o lance bem inusitado que aconteceu na FAA Premier League. O jogador chega, chuta no canto direito do goleiro e o juiz simplesmente sai comemorando como se o gol fosse dele. Um lance bem inusitado também aconteceu na FAA Premier League, onde o juiz vibrou antes mesmo do jogador marcar o gol. Então galera esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou não esqueça de deixar seu like, isso é muito importante e ativar o sino de notificações. Tamo junto galera, até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho